Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado por ele. Ontem, não sei se vocês sentiram minha falta, espero que sim né? Mas ontem não deu para gravar vídeo, um amigo teve um probleminha, a gente foi em socorro dele e acabou não dando tempo de trazer vídeos aqui para vocês, de colocar esse assunto no ar, porque é importantíssimo. Todos vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, já devem ter ouvido falar da família Rockefeller. Com certeza, algo pelo menos vocês ouviram falar. Uma família importantíssima, influente no mundo todo, não é só nos Estados Unidos. Eles têm influência na política do mundo todo, financeiramente no mundo todo. É com certeza uma das famílias mais ricas do mundo e uma das famílias mais ricas da história. Para se ter ideia, não é, não tem como mensurar a riqueza deles. Com certeza, eles devem ter algum controle da sua riqueza, devem saber o quanto tem. Mas para nós que estamos fora, não tem como saber, tá? Não dá para mensurar. Chegou a um ponto que eles tinham 1.6% do PIB dos Estados Unidos. para você ter uma ideia hoje, isso giraria entre em torno de 450 a 500 bilhões de dólares. Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. É muito mais dinheiro do que Jeff Bezos tem, do que o Buffer tem, que o Bill Gates tem. Com certeza, nem a soma dos três, desses três aí, dos quatro, cinco principais mais ricos do mundo, chega perto aí do que tem a família Rockefeller, tá? Então, é dinheiro demais. Estima-se cerca de um trilhão de dólares. Hoje, não sei dizer, mas é uma estimativa. Então, vocês vão ver alguns fatos, vão ver algumas, digamos assim, curiosidades e outras coisas tenebrosas da família Rockefeller que eu vou trazer aqui para vocês. Não dá para pôr tudo em um vídeo. Muitas das coisas têm que ser ignoradas e eu deixei de lado para vídeos posteriores, para que vocês entendam como é a influência dessa família, como é a influência, o poder que essa família tem, tá? Então, vamos lá. Primeiro, antes de colocar aqui na tela, vou dar um recadinho para vocês. Primeiro link da descrição, página no Facebook. Importantíssimos, estamos com a meta de chegar a 10 mil curtidores e eu preciso da sua ajuda. Não vai levar um minuto. Você clica aí, curte a página. Depois você compartilha os vídeos, os vídeos que foram postados, as notícias que foram postadas, vão chegar até você lá e você ajuda compartilhando. Precisamos abrir os olhos das pessoas, atingir o maior número de pessoas possível. Por isso, peço a sua ajuda. Segundo link da descrição, aí já é o inverso, tá? Parceria para ajudar vocês. Muita gente me pediu ajuda no privado, falando, olha, eu estou passando aperto, estou passando necessidade, olha, preciso de uma renda, preciso de uma renda extra, como que eu posso fazer e eu não tenho como ajudar a todos, até porque a maioria de vocês mora longe de mim. E nem que eu quisesse, eu conseguiria empregar todos que me pediram ajuda. Impossível. Então, o que eu fiz? Fui buscar parcerias. Essa parceria, home office lucrativo, você vai aprender a trabalhar com o que você já tem. Seu celular e a internet, seu computador e a internet, você vai trabalhar de casa, você vai ter uma renda auxiliar ou, de repente, a sua renda principal. Vai tudo depender da sua força de vontade. Claro, não existe almoço grátis. Você vai ter que ter força de vontade, ter afinco no que você vai fazer. Você tem que traçar uma meta e seguir aquela meta. Tudo vai depender de você, do seu esforço, tá? Então, cliquem aí no link, home office lucrativo. Você vai aprender a prestar serviço para as maiores empresas aí e de casa. Isso é uma maravilha, porque você vai estar em casa, junto com a sua família, junto das pessoas que você ama e ganhando dinheiro. Isso é o que é o importante, tá bem? Vamos lá. Primeiro de tudo, 10 fatos. 10 fatos que você não sabia sobre os mais ricos da história. Família Rockefeller. O pai de John Davidson Rockefeller era um viajante e vigarista. Pode-se pensar que uma família que construiu uma fortuna tão grande teve homens influentes como base, não é? Não. Bill Rockefeller, o pai do homem que viria a ser o primeiro bilionário do mundo, era um vigarista que viajava pelo país vendendo às pessoas poções inúteis, que ele dizia servir para fins medicinais. Antes dos 30 anos de idade, John Davidson Rockefeller já era um empresário de sucesso. John Davidson Rockefeller possuiu uma fortuna 4 vezes maior que a de Bill Gates. Isso é o que eu estou falando. 1.5, que eu falei para vocês. 1.5, outros lugares, 1.6 do PIB. Hoje isso estaria aí na casa de 450 a 500 bilhões. Na época da reportagem, 340 bilhões de dólares. O que não é uma mixaria. Convenhamos, não é uma mixaria, tá? Como um excêntrico, como um autêntico excêntrico, John Davidson Rockefeller tinha algumas manias. Já quando estava mais velho, o Rockefeller pai costumava distribuir moedas de 5 e 10 cêntimos a qualquer pessoa que visse pela frente. Pobres, ricos, funcionários, qualquer um. Chegou a dar uma para o milionário da indústria de pneus Harvey Firestone. Rockefeller também comemorava o dia em que começou em seu primeiro trabalho com mais entusiasmo que seu próprio aniversário. Todos os anos, dia 25 de setembro, comemorava-se o dia do trabalho em suas empresas. O empresário também não tomava uma gota de álcool nem fumava. E foi assim durante toda a sua vida. A família criou um dos maiores pontos turísticos de Nova York. O Rockefeller Center é um complexo comercial localizado na área com os maiores arranha-céus de Manhattan. Antes de se tornar o local com alguns dos maiores prédios da cidade, o Rockefeller Center era para ser uma casa de ópera. O acordo de compra feito com a família Rockefeller três anos antes da crise americana de 29, o que fez com que a companhia Metropolitan Opera saísse do projeto. Foi então que a família optou por criar o centro empresarial. Eles não dão ponto sem nó. Com certeza isso aqui é mais uma fantasia. Eles já tinham a ideia desse centro comercial, centro empresarial aí. A família Rockefeller doa quase tanto dinheiro quanto ganha. Não é. Vocês vão ver que não é por causa de caridade, não é por amor ao próximo. Eles doam, fazem filantropia, digamos assim. Fazem doações, vultosas doações, mas com o intuito de ganhar mais. A veia filantrópica de John Davidson Rockefeller foi influenciada por sua mãe, mulher muito religiosa, protestante da Igreja Batista, que o incentivava a ganhar dinheiro de forma a ter sempre mais para doar a igreja. A lista de causas apoiadas por John é enorme. Igrejas batistas, universidades e áreas medicinais. Foram os principais beneficiários de grandes fortunas doadas pelo empresário, que considerava sua riqueza uma dádiva de Deus. E por esse motivo deveria voltar aos mais necessitados. John Davidson Rockefeller doou mais de 500 milhões de dólares durante a sua vida. E até o ano de 1960, seu filho, John Davidson Rockefeller Jr., já havia doado mais de 1 bilhão de dólares para caridade. Chegamos no ponto que eu queria. Vocês vão ver que não é bem assim. Vocês vão dizer, eu vou mostrar para vocês, vou mostrar alguns fatos aqui, para que vocês entendam que não é bem assim como estão falando, tá? Para você ter uma ideia aqui, século americano do Rockefeller. Aí você vai entender mais ou menos aqui, mas vamos à visão que eles tinham de mundo, tá? Controle da população. Uma das metas dele. Não diria nem meta. É uma outra palavra, mas vamos deixar a meta. Controle a população. Se é verdade que a filantropia deve ser motivada pelo amor aos nossos semelhantes, as doações dos Rockefeller não são. Considere a pesquisa médica, por exemplo, e vocês viram, um dos maiores beneficiários são as áreas medicinais. Durante o período entre 1939 e a guerra, a Fundação Rockefeller financiou pesquisa biológica, vejam só, pesquisa biológica no Instituto Kaiser Wilhelm em Berlim. Tratava-se da eugenia nazista. Eu já mostrei para vocês que a família Dupont financiou Hitler. Antes mesmo dele chegar ao poder, na década de 20, eles já financiavam, tá? Já financiavam o Hitler e o partido nazista. Família Dupont. Financiavam, acreditavam nessa eugenia. E agora eu estou mostrando para vocês que uma outra família, das que fazem parte desse controle do mundo, dessa nova ordem que é velha já, né? Dessa nova ordem mundial, financiava também pesquisas eugenistas, tá? Isso antes e durante a guerra. Eles financiaram essas pesquisas. Agora vocês vão ver mais. Como criar uma raça superior e como esterilizar ou matar aqueles que são considerados inferiores? A eugenia nazista foi financiada por Rockefeller. A empresa Standard Oil, de propriedade da família, violou a lei dos Estados Unidos ao fornecer combustível secretamente para a força aérea nazista durante a guerra. São americanos, patriotas eles, né? Financiando o inimigo. Depois da guerra, os irmãos Rockefeller deram um jeito de arregimentar cientistas nazistas envolvidos em experimentos medonhos com seres humanos para serem introduzidos nos Estados Unidos e Canadá com identidades novas para continuar seus experimentos eugênicos. Muitos trabalharam para a CIA no projeto secreto MKUltra, que eu vou falar aqui em outros vídeos, tá? O MKUltra eu vou falar especialmente dele em um ou dois vídeos, para que vocês entendam. Nos anos 50, os irmãos Rockefeller fundaram, vejam só, o Conselho Populacional para a Eugenia Avançada. Não estava mais em guerra. Os nazistas já haviam perdido e ainda assim eles estavam financiando isso. Formaram o Conselho Populacional para a Eugenia Avançada. Agora disfarçada como Pesquisa Populacional e Controle de Natalidade. Nos anos 70, eles eram os responsáveis por um projeto ultra-secreto do governo dos Estados Unidos, dirigido por Henry Kinzinger. Quem não conhece ele, no canal Daniel Barros, eu tenho vídeo falando sobre Henry Kinzinger, tá? Assessor do Conselho Nacional de Segurança Rockefeller, intitulado NSSM 200. Consequências, abre aspas aí o nome, consequências do crescimento da população mundial para a segurança dos Estados Unidos e de seus interesses além mar, tá? O projeto questionava o crescimento populacional em nações em desenvolvimento, com matéria-prima estratégica como petróleo, óleos, petróleo ou minerais como uma ameaça para a segurança nacional dos Estados Unidos. Por quê? O crescimento populacional da população poderia fazer crescer a demanda nesses países por essas matérias-primas que poderiam ser usadas internamente e aí não venderiam mais a preço de banana para os Estados Unidos. O NSSM 200 fez dos programas de redução populacional no mundo uma pré-condição para receber ajuda dos Estados Unidos. Nos anos 70, a Fundação Rockefeller de David Rockefeller também financiou, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, o desenvolvimento e eu não vou falar a palavra, mas eu vou marcar para vocês aqui, o desenvolvimento especial contra o tétano que limitava o crescimento populacional ao tornar mulheres incapazes de manter uma gestação, prejudicando o processo de reprodução humana, literalmente, antes que ele acontecesse. Para vocês entenderem que a filantropia dele não é algo bom, não é algo legal, não é porque ele tem bom coração, não. eles não têm bom coração, gente. Eles têm um coração voltado para eles. Eles querem acumular cada vez mais riqueza, cada vez mais poder, cada vez mais influência. É isso que eles procuram acumular. E para isso eles fazem todo tipo de coisa. A Fundação Rockefeller criou todo tipo de campo da manipulação genética através de suas parcerias com a corporação Monsanto e através do financiamento de pesquisa universitária biológica para criar o canhão de genes e outras técnicas de alteração artificial da genética de determinada planta. O objetivo buscado pelos disseminadores dos organismos geneticamente modificados desde a época em que Rockefeller patrocinou um projeto desastroso do arroz dourado nas Filipinas é usar o controle genético para controlar a cadeia alimentar de seres humanos e animais. Hoje, mais de 90% de todas as sementes de soja que crescem nos Estados Unidos são transgênicas, tá? Juntamente com mais de 80% de todo o milho e o algodão. No entanto, ainda assim não são rotulados, tá? Controlar o petróleo A fortuna dos Rockefeller é lastreada em companhias de petróleo como a ExxonMobil, Chevron, e outras Henry Kinzinger, conselheiro político de David Rockefeller desde 54, esteve envolvido em todos os maiores projetos dos irmãos. Kinzinger manipulou secretamente a diplomacia no Oriente Médio para disparar um embargo de petróleo árabe através da OPEP em 73. Se vocês pesquisarem na história, vocês vão ver que foi tenso. A crise do petróleo de 73 e 74 foi orquestrada por uma organização secreta criada por David Rockefeller nos anos 50, conhecida como Grupo de Bilderberg. canal Daniel Barros tem o vídeo sobre o grupo de Bilderberg, tá? O clube de Bilderberg. Em maio de 73, Em maio de 73, Rockefeller e os presidentes das maiores companhias de petróleo dos Estados Unidos e do Reino Unido se encontraram em South Jossbaden, na Suécia, no encontro anual do grupo de Bilderberg para planejar a crise do petróleo. A culpa foi lançada às costas de cheques petróleo gananciosos. Dessa forma, o dólar dos Estados Unidos em queda foi salvo e os bancos de Wall Street, entre os quais o Chase Manhattan de David Rockefeller, se tornaram os maiores do mundo. Este autor tem o protocolo confidencial do encontro onde foi discutida a estratégia de alta de preço, seis meses antes da realização da guerra árabe-israelense. Para a documentação, você pode ler o meu livro, tá? Eu recomendo. Um século de guerra. Nos anos 70, Kinsinger resumiu a estratégia de David Rockefeller. Se você controla o petróleo, e realmente, se você controlar o petróleo, controla nações inteiras. Se você controla a comida, controla o povo. E se você controla o dinheiro, controla o mundo inteiro. Tudo real. Ele não está mentindo em nada aqui. Se você controlar cada um desses pontos, você vai controlar o mundo todo. E é isso que eles têm feito, tá? Não só os Rockefeller. Não são eles que controlam sozinhos o mundo. Mas, um conjunto de famílias aí, muito ricas, que a gente vai trazer aqui. Controle o dinheiro. David Rockefeller foi presidente do Chase Manhattan Bank, Banco da Família. Ele foi também o responsável por fazer o presidente do Chase, Paul Walker, se tornar presidente do Federal Reserve, sob o governo de Carter, implementar o choque de taxa de juros Volcker, que mais uma vez salvou o dólar em queda e os lucros de Wall Street, incluindo, claro, o Chase, as custas da economia mundial. A terapia de choque das taxas de juros de Volcker, de outubro de 79, apoiada por Rockefeller, criou a terceira crise mundial da dívida nos anos 80. Rockefeller e Wall Street usaram a crise dos débitos para forçar privatizações estatais e desvalorização drástica das moedas em países como Argentina, Brasil e México. Então, Rockefeller e seus amigos, como George Soros, se apoderaram das joias da coroa nesses países a preço de banana. E nós tivemos, nos anos 80, a moratória do Brasil na dívida externa, porque chegou o ponto que o Brasil não conseguiu pagar sua dívida. O modelo foi muito parecido com o usado pelos bancos ingleses contra o Império Otomano depois de 1881, quando eles tomaram, de fato, o controle das finanças do sultão, através do controle de todas as receitas fiscais, através da dívida da administração pública dos otomanos. Rockefeller usou a crise da dívida de 1980 em proveito próprio para saquear os países endividados da América Latina e África, usando o FMI como sua polícia financeira. Ele era amigo pessoal de algum dos mais selvagens e sanguinários, ditadores na América Latina, entre eles o general Jorge Videla, na Argentina, e Pinochet, no Chile, os quais conseguiram seus empregos através de golpes arranjados pela CIA, ordenados pelo então secretário de Estado, Heron Kinzinger, que estava por trás dos interesses da família Rockefeller na América Latina, através de organizações como a Comissão Trilateral, e eu vou trazer essa semana ainda um novo vídeo sobre a Comissão Trilateral para você entender o que é. Rockefeller foi o principal arquiteto da destruição de várias economias nacionais e fez avançar assim a chamada globalização de uma política que beneficia principalmente os grandes bancos de Wall Street, a CIT de Londres, e um grupo seleto de corporações globais, os mesmos que são membros convidados da Comissão Trilateral. A Comissão Trilateral foi criada por Rockefeller em 1974. A seguir, ele deu a seu grande amigo, Zibnil Berzinski, o trabalho de escolher seus membros nos Estados Unidos, Japão e Europa. Quando você fala sobre uma rede poderosa e invisível chamada por alguns de Estado Profundo, tenha em mente que David Rockefeller se via como patriarca desse Estado Profundo. Seus atos merecem ser chamados pelo que são, na realidade, misantropia e não filantropia. Tá? Para vocês entenderem, sei que o vídeo ficou um pouco longo e ainda faltam algumas coisas aqui que eu vou passar. Para vocês terem ideia aqui, eu vou falar rapidamente sobre o restante das curiosidades aqui. A Universidade de Chicago não existiria se não fosse pela família Rockefeller. Em 1890, John e outros membros da família Rockefeller decidiram fundar a Universidade de Chicago, que é onde o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem PhD, tá? Instituição que ainda forma renomados pesquisadores e intelectuais, tendo mais de 70 ganhadores de prêmio Nobel em diversos campos de estudo, principalmente em economia. Para a fundação da mesma, o empresário doou o equivalente a 2 bilhões de dólares atuais. A família Rockefeller controla imóveis, universidades, indústrias, bancos e política. Sendo uma das maiores dinastias do mundo, a família já está na sexta geração e entre os membros da família já estiveram vice-presidentes dos Estados Unidos, senadores e governadores. Além de, é claro, postuírem negócios no mundo todo, nas indústrias e mercados mais ricos da história, como o mercado imobiliário e as instituições financeiras. A família Rockefeller possui uma poupança de dinheiro que ninguém mexe. Não é raro sabermos de histórias de famílias ricas que perderam toda a sua fortuna com o tempo. Bom, uma das fórmulas de multiplicação e preservação do dinheiro da família, Rockefeller é uma espécie de fundo mantido pela família desde a década de 30, que nunca pode ser tocado. Imagina quanto não tem nesse fundo, gente. Um comitê de confiança supervisiona esse dinheiro e os membros da família recebem porções da fortuna que é gerada através da especulação do montante principal. Vejam só. No Brasil, a família Rockefeller participou da criação da Sociedade Eugênica de São Paulo. Mais uma vez, Eugenia. Não pensem que a família mudou. Eles só mudaram os nomes do que eles fazem. Mas a essência é a mesma. O intuito é o mesmo. Era por volta de 1920 e a Fundação Rockefeller chegava ao Brasil financiando ideias de eugenismo que permeavam a comunidade científica e política da época. 1920. Década de 20, eles estavam chegando ao Brasil. A Fundação ajudou na implementação do que chamavam de movimento de saúde pública ou movimento sanitarista. Tudo isso você pode pesquisar. Onde a regra máxima era sanear e eugenizar. O objetivo geral e mais polêmico das organizações eugênicas brasileiras era regenerar a nação para evoluir a uma raça pura. Não foi só na Alemanha. Eles queriam aqui no Brasil também. Que incluiu o extermínio de quem era considerado degenerado. No caso, pobres, pessoas com qualquer deficiência, pessoas mestiças e de ascendência africana. Para vocês terem ideia do que é a família Rockefeller. Está tudo aqui no vídeo? Infelizmente não. Tem muito mais e vai vir mais vídeos sobre isso. Vai vir mais vídeos sobre isso. Porque é importante demais. Nós temos que desnudar essas famílias. Família Rockefeller, família Dupont. Família Dupont vai ter mais vídeos também sobre eles. É que é mais difícil conseguir o material. Não é tão fácil quanto você conseguir sobre a família Rockefeller, que está mais exposta. Mas eu vou trazer aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero do fundo do coração que vocês recortem, que vocês mostrem para as pessoas o intuito dessas famílias. porque ele continua o mesmo. Não mudou. Eles continuam querendo fazer o ser humano evoluir para uma raça pura. E é importantíssimo. Nós abrimos os olhos. Hoje, o que eles consideram degenerados são os pobres. Não duvido eles quererem acabar com os pobres e logo. Mas não em sendo os pobres. Querendo acabar de uma outra maneira. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.